Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal, mostrando uns ataques aqui com pé bobate É um ataque bem forte aí ó, os ataques aqui é do CV12, mas ele é válido pra CV10, CV11 e adiante Você pode utilizar aí ó, a partir do CV10, é muito forte e não é tão difícil executar Uhuuu! Se você gostar, não esquece de deixar o like aí, o like ajuda demais Se você é novo no canal, se inscreve aí pra ficar por dentro da estratégia que tá mais funcionando aí Praticamente pra todo centro de vila Eu vou mostrar pra você como é executado, esse ataque aqui tem dois pontos importantes aí ó, na hora de utilizar Que é o afunilamento e a entrada e a utilização do morcego É onde você tem que ter mais cuidado aí ó É, tá bom Eu vou mostrar pra você como que é executado e os cuidados que você deve ter aí ó Tendo esses cuidados, esse ataque é fácil demais de dar PT e não é muito difícil de executar Também comente aí nos comentários aí a estratégia que você usa Se você usa pé bobate, se tá dando certo Mas esse ataque é fortíssimo aí ó Pode dar umas treinadas antes Que você vai imitar nos ataques O primeiro ataque foi nesse CB12 aqui ó Ele fez uma entrada Ele entrou nessa lateral aqui ó Ele fez uma entrada aqui E entrando aqui ó, já pega a águia e não tem perigo ó Tá longe da TI ó Aí ele entrou aqui ó Aqui também ó Ele não afunilou esse acampamento E usou um baby Aqui e aqui ó Se ele tivesse usado um DG elétrico aqui ó Um DG elétrico pra pegar essas construções aqui ó Porque tava longe da lancha aérea Dava pra pegar Era mais seguro É verdade Porque quando ele entrou com o carro aqui ó E entrou com o rei As peca Entrou com o rei, a peca e a rainha Que pegou essa construção O lançador dele quando ele entrou com o lançador aqui O lançador veio pra cá ó O lançador veio pra cá Veio até no acampamento Só que dele irritar Essa mina de ouro aqui ó Ele pegou essa aqui ó Aí eles voltaram e entrou Mas se tem mais construção aqui ó Eles teriam rodado Então tem que tomar esse cuidado aí No afunilamento ó Usava um DG elétrico aqui ó Que pegava todas as construções E usava um baby aqui ó Que aqui tinha um perigo de rodar também ó E os mocegos Aí subiu umas teslas aqui ó Aí ele entrou com o mocego aqui ó Porque essa construção aqui ficou ó Porque o carro entrou aqui ó Aí ele entrou com o mocego Usou um gole de gelo Pra tancar essa torre do mago Congelou essa E utilizou o outro gole de gelo aqui ó Pra tancar Porque o gole de gelo Além de tancar Quando ele morre ele congela Então é uma ótima opção E tem que tomar cuidado Com TI múltiplo Se for múltiplo aqui ó Tem que congelar E não pode deixar a torre do mago irritar velho Você entendeu velho? Se não mata todos os mocegos Aí dá merda Olha ele aqui ó Ele soltou o baby aqui E outro aqui ó Como ele ia entrar aqui Não precisava desse baby nessa Eu acho que ele queria pegar essa mina E viesse pra cá ó Só que ele veio pra cá Porque como ele vai entrar aqui ó Aí não tinha necessidade de afunilar aí ó Ó Entrou com as pecas Vai entrar com os heróis E o lançador Ó Como os heróis E a teca pegou aqui Tá vendo? O burro que não tava aberto Ó o que o lançador fez Eles veio pra cá ó Só que ele deu uma cagada extrema aqui ó Ó Do Quase que a rainha roda também ó Batendo essa mina E pegou aqui ó Aí eles voltaram pra dentro da vila Isso aqui é uma cagada viu Entrou ali no meio Ele esperou Eu acho que ele esperou demais Pra Utilizar o moncego Depois ele já poderia ter entrado O moncego aqui ó Porque ele perdeu todas as tropas dele E o que deu pt foi os moncegos Só pra você ver a importância do moncego Pra não perder ele em todo o mago Não deixar todo o mago irritável Ele se deixar Dá merda Olha lá ó Soltou o gole de gelo pra tancar essa ó Essa aqui já não Olha pior que dava pra tancar as duas ó Mas ele preferiu congelar Ó Congelou ó Não vai ter perigo Espere um pouco ó Quando o O moncego é pra cá ó Ó Já entra com o outro Pra distrair essa aqui ó Aí não precisa Quando ele morre ele congela ó Aí não precisa utilizar o gelo Ó E o gelo foi fundamental Porque se ele usa o gelo aqui ó Essa torre do mago Tinha ripado o ataque ó O maluco é bravo Porque se ele tivesse usado Usado o gelo aqui ó Ele não ia dar o PT Porque ficou Olha ó Tá vendo Ficou só o moncego Ficou o moncego vivo Duas arqueiras e um mago Ele soltou um arqueiro né O mago aqui ó E o moncego que praticamente deu o PT ó Então por isso não pode vacilar velho Se você deixar todo o mago irritar Sem ir no congelar Você perde todos Porque os moncegos eles andam em grupo E ele andam os pelotos E o ator do mago dando pro área Então assim Não pega só um moncego Pega todos Aí só um hit dele Mata todos de uma vez E já é Não teria dado o PT ó Então é muito importante Ter cuidado com o torre do mago TI múltipla também Tem que tomar muito cuidado Mas A torre do mago Que é o pior velho Porque ela mata todos Tendo esses cuidadinhos aí ó Dá para ter tranquilo Só você dar umas treinadas Treina aí para você Pegar o time aí Para congelar as torres do mago Não deixar irritar Que você fica fera aí ó E dá altos PT Esse layout que é mais de boa De utilizar esse pé bobate Porque Ó TI Alvo único E dá para você afunilar Sem risco de De rodar Igual aqui ó Ele afunilou aqui ó Soltou uma peca Para afunilar Essa lateral aqui ó Soltou um DG elétrico aqui O DG elétrico Dá para afunilar Longe do alcance Porque como ele vai entrar aqui ó Se não afunilar isso aqui As tropas rodam Então tem que tomar cuidado Em afunilamento Igual aqui ó Se não afunilar Essas condições Quando você entrar aqui Com o carro e as tropas Igual aqui Eu não tenho um Não tem defesa aqui Constituição Defesa dentro desse muro Se tiver condição aqui Ou aqui ó Quando você entrar E se esse muro não estiver aberto As suas tropas rodam Então você já joga o carro Espera o carro abrir esse muro E depois entra com Com suas tropas Porque Como não tem condição aqui A tendência é dela vir para fora E agora esse muro Estando aberto Esse primeiro muro Estando aberto aqui ó Aí elas entram Para poder pegar Essas defesas aqui ó Essas condições E estando afunilada Elas entram E a do mocego Foi aquele mesmo esquema Se for um CV10 Um layout parecido Por exemplo Solta um GG Agora se for CV11 Ou CV12 Joga um Um gole de gelo Para distrair aqui ó E entra com o mocego Entra com o mocego O mocego vem aqui ó Solta o outro aqui ó Aí o mocego pega aqui ó Não precisa utilizar gelo Agora nessa lateral aqui Não precisa Porque você vai usar Dois goles de gelo Um aqui e outro aqui ó E deixa para usar o gelo Nessa aqui ó Porque suas tropas Vai estar aqui no meio Então tem cuidado Não deixar irritar velho Joga o gole de gelo Primeiro Depois solta o mocego Já para distrair Quando tiver aqui ó O mocego estiver aqui Já chegando a toa do mago Já solta o gole de gelo Para distrair Porque se não adianta Você Os mocegos chamar a atenção Do mago E você entrar com o gole Demorar a soltar o gole de gelo E a toa do mago Focar no mocego Aí não vai adiantar Vai ser em vão Vai dar merda Esse lealti assim É muito bom De atacar com o pebo abate Esse lealti aqui Vem muito em guerra Aqui ó Também dá para usar Um DG elétrico Para afunilar Não tem alcance Então ele vai pegar Todas essas construções Essas defesas E já vai ficar afunilado Entra com a peca aqui E o mago Porque a peca Bate ali E vem para cá Ela vem para cá Ela pega o construção E entra Ou ela morre Mas já morre E afunilado Ó O mago pegou Até os canhão Olha ele Tá vendo Ficou A peca vai morrer Mas ficou Ficou bem afunilado Ó Entra com o carro Ó Espera Tá vendo Que ele esperou Entrou com o rei Ó Quando o carro Abrir esse muro Ele vai entrar Com o bonde Ó Porque se esse muro Não estiver aberto As tropas Vem para fora Aqui ó Vem para cá Ó E estando aberto Elas entram Para pegar Essas construções E elas entrando Elas não saem mais Porque tem construção No meio da vila Ó Entrou ali ó Saiu o castelo Ó Jogou veneno Vou usar o poder Do guardião Aqui ó No hit da águia Ó Esperou Jogou outra fúria Aqui ó Chegando no centro De vila Ó Tá vendo Soltou o golo de gelo Primeiro Para distrair A torre do mago Já entrou com o mocego Ó Entrou com o mocego O mocego Vai pegar Todas essas defesas Aqui ó Ó Começou a chegar Aqui perto Já entra com Com o golo de gelo Para distrair A torre do mago Apesar que As tropas Já tinha distraído Ela Ó Pegou Olha É agora Vai sobrar Muita tropa Esse ataque Agora ó Chegando perto Ó Ó Tá vendo Chegando perto Congela rapidão Para não deixar A torre do mago Ritar Aqui foi Sué de gelo Porque TI assim Não precisa Se congelar Usando o mocego Agora eu saquei TI alvo único Não precisa preocupar De congelar Ou distrair Para Porque ela Pega só Um mocego De uma vez E os mocegos São muito rápidos E o dano Deles é muito Olha aí O tanto de As peca Tudo vivo Olha aí Rainha Viva Os heróis Todos vivos E um monte De mocego Ó Golo de gelo Vivo Olha que top Dá para utilizar Tranquilo Esse ataque Que é fortíssimo É só você Treinar Se você Não É acostumado Usar Pede desafio No clã E dá umas treinadas Para você Aprender a funilar A fazer a entrada Utilizar o mocego Para você Aprender A utilizar o gelo No time certo E você Vai imitar Nas guerras Então é isso aí Espero ter ajudado Não esquece De deixar o like O like é muito importante Na divulgação Do canal Se inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sino Para você não perder Os próximos vídeos Compartilhe Com seus colegas Com a galera E falou Tamo junto É nóis Tchau